Música Lei Maria da Penha completa 6 anos. Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, já atendeu mais de 2 milhões e 700 mil pessoas. E para reforçar o combate à violência, o INSS entra na justiça com a primeira ação contra agressores. Em Londres, medalhista de ouro na argola defende o programa Bolsa Atleta para custear despesas de esportistas. Você vai conhecer o trabalho do programa Segundo Tempo em Manaus, que atende mais de 20 mil crianças no horário contrário ao das aulas. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Há seis anos, o Brasil ganhou uma legislação inovadora para combater a violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha. Foram mais de 2 milhões e 700 mil atendimentos pelo Ligue 180. Hoje, mais uma campanha foi lançada para reduzir a violência contra as mulheres. A meta agora é melhorar as investigações e garantir a punição dos agressores. Mais de 329 mil casos registrados de violência contra a mulher. Desde que a Lei Maria da Penha entrou em vigor, seis anos atrás, o Ligue 180 registra uma média de 2.150 casos por dia, principalmente de agressão física. Para mudar essa realidade, foi lançada hoje uma campanha em homenagem ao aniversário da Lei Maria da Penha. O objetivo é mobilizar a sociedade e o Poder Judiciário para promover o compromisso e a atitude contra a impunidade dos agressores. A violência só vai ser enfrentada quando nós mudarmos comportamento, quando nós conseguimos enxergar e quando cada cidadã brasileira tiver um compromisso e tomar uma atitude frente à violência contra a mulher. Além da campanha e da divulgação dos dados de balanço do Ligue 180, o governo federal também está promovendo em Brasília um encontro para fortalecer a rede de atendimento às mulheres vítimas de violência. Durante dois dias, cerca de 300 delegados e delegadas vão discutir medidas para implantar um sistema de investigação e de proteção mais eficiente. Não adianta só ter a delegacia. O registro e chegar isso até o Poder Judiciário é um anseio grande. Mas o que fazer com essa mulher para que ela se emancipe realmente e tenha condições de não mais permanecer nessa relação que para ela é muito tumultuosa. A promoção de ações integradas é a estratégia do governo federal para implantar essa rede de sustentabilidade e garantir que as mulheres tenham autonomia e coragem para denunciar. Criar e aperfeiçoar ou construir a rede de atendimento às mulheres em situação de violência que envolve a saúde pública, que envolve os hospitais, que envolve o sistema de serviço social, que envolve as delegacias, que envolve o juizado e envolve a sociedade como um todo. E as delegacias de atendimento à mulher e a Central Ligue 180, que registram casos de violência, são aliadas na hora de denunciar os agressores. Ela prefere ser chamada de Maria. Tem 28 anos e 3 filhos. Durante 10 anos, sofreu as agressões do marido, que era viciado em drogas. Aguentou todo tipo de sofrimento, achando que um dia tudo iria mudar. Eu desisti, porque eu vi que ele não ia mudar mais. Numa noite, depois de levar outras das muitas surras, resolveu ir até a delegacia de atendimento à mulher. Ele me empurrou contra a pia, né? E me machucou e aí eu não aguentei mais. Foi para a delegacia. Para a Deã, e aí lá eu fiz o boletim de ocorrência e hoje eu estou na Santa Paz. O nome pode ser fictício, mas a história é real. Tatiane tem 25 anos e ficou casada por 8 anos. O ciúme excessivo do marido acabou com a vida a dois. Primeiro ano foi tudo a minha maravilha, mas depois mudou tudo. Ele começou a ciumeira, começou a ciumar muito e começou a me agredir. A maior tristeza é que a filha de 3 anos presenciava as brigas e as surras que a mãe levava. Ela não tinha coragem de prestar queixa do marido, mas no dia em que levou um soco no olho, que quase a deixou cega, deu um basta na situação. É que ele me bateu muito, deixou lesão corporal, quase eu ficava cega. Aí eu resolvi denunciar e saí de perto dele. Na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher no Distrito Federal, foram mais de 5 mil denúncias só de janeiro a junho desse ano. A gente vê que as mulheres no Distrito Federal estão cada vez mais conscientes da abrangência da lei e elas estão também mais encorajadas a denunciar. Por isso nós temos os maiores números de denúncias. Elas realmente procuram a polícia, procuram o judiciário, porque elas acreditam no papel desses órgãos na defesa dos seus direitos. Em 6 anos de lei Maria da Penha, relatos de violência física são os mais frequentes. Depois vem risco de morte e relatos de ameaça de espancamento. De acordo com os dados da Secretaria de Políticas para as Mulheres, no primeiro semestre de 2012, Distrito Federal, Pará e Bahia tiveram o maior índice de procura para o Ligue 180. O serviço funciona 24 horas para dar apoio às mulheres vítimas de violência. Somos solicitadas a informar não só sobre a lei Maria da Penha, mas até mesmo fazer o encaminhamento dessa mulher vítima de violência doméstica para outros serviços. E eu entendo isso, que é por conta desse nosso trabalho, é o trabalho das unidades, de todas as unidades, de todas as pessoas envolvidas no combate à violência doméstica no Estado, que nós acabamos trazendo essas vítimas, fazendo com que elas busquem as unidades policiais. A violência contra a mulher atinge todo o seu contexto de vida. E, especialmente do ponto de vista da Secretaria de Direitos Humanos, nós destacamos o quanto as crianças são atingidas toda vez que uma mulher é atingida pela violência. Depois do registro da ocorrência na delegacia, muitas mulheres não voltam para casa, como Maria e Tatiane, que estão na casa-abrigo com os filhos. O lugar é a garantia de proteção para quem vive com medo. Lá, recebem alimentação, roupas, tratamento psicológico, educação e segurança. Para os filhos, um futuro melhor. E para as mães, a paz e o recomeço. É viver sozinha com ela e arrumar um trabalho e viver minha vida com ela. O futuro é terminar meus estudos, trabalhar e viver em paz. E a presidenta Dilma Rousseff lembrou que o dia de hoje deve servir para reafirmar o compromisso do Brasil com o combate a todas as formas de violência contra a mulher e com ações para garantir o fim da impunidade dos agressores. Em nota, a presidenta Dilma comentou que a campanha lançada hoje é mais uma ação para mobilizar a sociedade em relação a esse tipo de violência. E o Ministério da Saúde vai investir este ano 31 milhões de reais para ações de vigilância e prevenção da violência contra a mulher. O dinheiro vai ser repassado às secretarias estaduais e municipais de saúde de todo o país. O Exército Brasileiro identificou pelo menos seis locais que podem estar fornecendo material para quadrilhas que roubam caixas eletrônicos na região sul do país. Este é um dos resultados da Operação Ágata 5, que é coordenada pelo Ministério da Defesa. E é de lá que a repórter Priscila Machado traz ao vivo as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. As ações são na fronteira do Brasil com a Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Mais de 17 mil militares e civis estão envolvidos nessa fiscalização, que vai desde o Chuí, no Rio Grande do Sul, até a cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Exército, Marinha e Aeronáutica participam da Ágata 5, que conta também, além do Ministério da Defesa, com sete outros ministérios e 30 agências federais. A fiscalização, o objetivo dessa operação é reduzir a incidência do tráfico de drogas e de armas e também o combate ao contrabando de animais silvestres e de produtos ilegais. E a Operação Ágata 5, Renata, também tem um outro foco, que é a fiscalização de explosivos. Até agora, o Exército já identificou seis locais que seriam os responsáveis por fornecer esse tipo de material, os explosivos, para quadrilhas especializadas em roubar caixas eletrônicos lá na região sul do Brasil. A Operação Ágata 5 faz parte do Plano Estratégico de Fronteiras, que foi lançado pela presidenta Dilma Rousseff no ano passado. Renata. Priscila, obrigada pelas informações. O Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural chegou hoje a nove municípios do Alto Oeste e Potiguar, no Rio Grande do Norte. Até 25 de agosto, cada município, com exceção de São Francisco do Oeste, receberá um mutirão que emite identidade, CPF, carteira de trabalho, inscrição no INSS, segunda via das certidões de nascimento e casamento e também declaração de aptidão ao Pronaf. Tudo de graça. A expectativa é que pelo menos 3 mil pessoas sejam beneficiadas. E hoje o INSS ajuizou a primeira ação regressiva contra agressores. Fazer doer no bolso os efeitos da violência é mais uma arma no enfrentamento à violência contra a mulher. O INSS quer que o agressor pague a conta das indenizações concedidas às mulheres vítimas de violência doméstica. Para isso, vai acionar na justiça os agressores que motivarem o pedido de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou pensão por morte para dependentes das mulheres vítimas da violência. Os dois casos ajuizados nesta terça-feira são aqui do Distrito Federal. Um de homicídio e outro de tentativa de homicídio contra mulheres, que juntos geraram benefícios de pensão por morte e auxílio-doença superiores a 200 mil reais. A ideia é que o agressor devolva esses valores aos cofres públicos. Toda vez que alguém agride uma mulher e faz com que essa mulher tenha direito a um benefício, que é justo, muito justo, não nos parece justo, por outro lado, que todos os trabalhadores que todos os meses contribuem para a Previdência sejam obrigados a ver o seu dinheiro ser utilizado para pagar esse benefício. Além de mexer no bolso do agressor, a medida pretende gerar um efeito pedagógico para evitar novos casos de violência doméstica, ação comemorada pela mulher que inspirou a lei, Maria da Penha. Eu acho um avanço enorme, uma conscientização muito grande. Espero que essa ação seja seguida por outras instituições. A produção da indústria nacional cresceu em 7 dos 14 locais pesquisados pelo IBGE em junho. O Amazonas registrou a maior alta, 5,2%. Os outros resultados positivos ficaram com Espírito Santo, Pernambuco e Bahia. Os índices mais negativos foram registrados em Goiás e no Rio de Janeiro. Você já imaginou fazer um censo das árvores de todo o território brasileiro? O inventário florestal nacional já está sendo feito e agora mais recursos estão à disposição da iniciativa. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Ana Gabriela Salles. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Agora vão ser investidos 65 milhões de reais no inventário florestal nacional na Amazônia. E esses recursos vêm do Fundo Amazônia. Quem nos dá mais detalhes é Gilberto Freitas, diretor de Informações Florestais do Serviço Florestal Brasileiro. Boa noite, Gilberto. Bom, qual a importância desse aporte de recursos para tornar possível esse levantamento? Olha, esse recurso é muito importante para o inventário florestal nacional, que é uma iniciativa do governo federal, do Ministério do Meio Ambiente, para gerar informações sobre os nossos recursos florestais. Com esse aporte de recursos, será possível implementar, finalmente, o inventário florestal em escala nacional, uma vez que o bioma Amazônia, ele representa quase a metade do nosso território. E que tipo de informações esse inventário vai coletar por amostragem? Até o nível de degradação das florestas? Serão levantadas informações de campo, então será possível ver a floresta por dentro. Nós poderemos ter informações sobre as espécies que estão na floresta, como elas estão distribuídas, como estão as florestas em processo de regeneração após o desmatamento, a qualidade dos solos que estão sob a floresta, enfim, uma gama de informações que vão servir para a formulação de políticas públicas na área ambiental. E qual a dimensão dessas amostras? Vão ser quantos pontos amostrais? O inventário florestal nacional, ele é baseado numa grade nacional de pontos que ficam distantes 20 quilômetros entre si. Então, na prática, a cada 20 quilômetros, uma equipe de campo vai aonde esse ponto estiver e vai coletar informações sobre a vegetação. Além dessas informações sobre as florestas, sobre as árvores, será possível também coletar informações sobre o ambiente local, de modo que a gente possa ter uma fotografia de como essas florestas estão se desenvolvendo, como elas estão sendo utilizadas também pelas populações locais em todo o território nacional. E na Amazônia, isso será uma informação muito relevante, porque a relação entre a população e os recursos florestais é muito sabida, mas pouco conhecida em termos de dados, de informações, de como os recursos florestais são utilizados. O nosso inventário florestal do Brasil, ele coletará informações, então, da vegetação, das florestas, mas também das populações que usam essas florestas. Obrigada pelas informações ao vivo. Vamos aguardar, então, o resultado desse inventário para conhecer melhor e mais de perto as florestas do país. Renata. Obrigada, Ana Gabriela. E em Londres, 111 atletas da Delegação Brasileira recebem o Bolsa Atleta. O benefício tem um valor mensal de R$ 3.100. A ideia é oferecer condições para que esportistas como o ginastar Arthur Zanetti, medalha de ouro nas argolas, possam se dedicar ao treinamento esportivo e à participação em competições como as Olimpíadas. Com a medalha de ouro nas argolas conquistada nesta segunda-feira em Londres, o ginasta brasileiro Arthur Zanetti entrou para a história olímpica do Brasil aos 22 anos. É a primeira vez que o país sobe ao pódio nesta modalidade da ginástica artística. Para o atleta chegar no nível que o Arthur chegou e chegar na Olimpíada e competir tranquilo como ele compete, só tem uma saída, ele competir internacionalmente. Arthur Zanetti, já apelidado pela imprensa internacional como senhor dos anéis, é beneficiário do programa Bolsa Atleta. Para o ginasta, os recursos federais são importantes para custear as despesas dos esportistas. Além de estar ajudando o esporte de alto rendimento, também precisa ajudar a base. E isso abrindo portas para a base, como equipando clubes, equipando outros ginásios, isso seria de grande importância para que a ginástica não acabe. E com isso, tendo outras Olimpíadas para 2020, 2016 também. E o programa Segundo Tempo está em vários estados brasileiros. O programa do Ministério do Esporte tem também como meta tirar crianças, jovens e adolescentes dos riscos sociais, como drogas e a violência das ruas. A repórter Priscila Machado foi até Manaus, no Amazonas, conhecer um pouco do programa. Ramira tem 17 anos. Todos os dias, acorda cedo e segue a pé numa caminhada de 40 minutos. O destino, um dos núcleos do programa Segundo Tempo, em Manaus. Eu sempre procuro nunca deixar cair as notas, nunca bagunçar. Porque, no caso, acho que se eu sair, não sei como é que vai ser, não. É a hora da prática esportiva, a grande paixão de Ramira. No rosto da atleta e dos colegas, o esforço e a satisfação de quem faz esporte. O programa Segundo Tempo é uma parceria entre os governos estaduais e o Ministério do Esporte. Em todo o país, mais de 1 milhão e 700 mil estudantes são atendidos pelo programa. A ideia é democratizar o acesso ao esporte, uma forma de inclusão social. Além disso, as atividades são realizadas no horário oposto ao das aulas. Uma maneira de ocupar o tempo ocioso de crianças e adolescentes em situação de risco social. Se não fosse esse convênio, dificilmente teriam acesso ao esporte educacional. Estamos discutindo com o governo federal a ampliação do programa. E é interessante falar que nós queremos ampliar para os municípios de fronteira. Os municípios aqui da região amazônica que fazem fronteira com outros países. Onde a gente tem uma grande comunidade indígena presente. E principalmente locais que estão mais vulneráveis à questão como o tráfico de drogas, violência, tráfico de pessoas. Enfim, são locais de muita vulnerabilidade social. A mãe de Ramira, dona Ildete, aprova a união do esporte com a escola. Fazendo esporte na escola, eu sei que ela está na escola. É preocupação quando ela vem. E está livre de, porque os que eu vejo tudinho aí, está livre de droga. E o esporte na vida dos estudantes já mostra resultados. Melhora da autoestima e do desempenho em sala de aula. E a redução do abandono da escola. Eles aprendem a ser mais disciplinado com as coisas, a começar a chegar no horário na escola. Uma disposição maior na assimilação dos conteúdos. A capacidade de raciocínio deles melhora bastante. A ideia não é formar atletas, mas introduzir o esporte na vida desses meninos. E trazer hábitos saudáveis para a vida deles. Depois de uma manhã agitada, à tarde é hora de assistir às aulas. Uma das condições para participar do programa é frequentar a escola e ter boas notas. A gente incentiva a prática do esporte educacional até o nível médio. E ao final de tudo isso, os que se destacam, eles passam a ter um olhar em relação ao esporte de competição, o esporte de rendimento. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho